Música Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez Desta feita, no encerramento da 38ª G.O. de nossa magna convenção Quero ler um texto com vocês Em Filipenses capítulo 2, por favor Leremos a partir do versículo de número 5 Glória a Jesus Filipenses capítulo 2, versículo 5 A seguir É o texto que eu pretendo compartilhar com os irmãos Nesta noite Enquanto vocês encontram, quero dizer para os irmãos Que eu tenho aqui alguns dos meus materiais Na saída vocês encontrarão aí Os meus livros Verdades da vida de Jó O seu futuro não será influenciado pelos traumas do seu passado É a base do contexto deste livro Também encontrarão aí José, os pesadelos de um sonhador Vocês encontrarão também Esse livro que a convite da editora Renascer do Rio de Janeiro Eu fui escolhido como pastor mineiro Para representar o nosso estado Sobre o que será da igreja depois da pandemia Então está aqui Renascendo após a pandemia Ressurgindo após o cal Muito propício para esse tempo E por fim Eu tenho aqui esse livro que é lançamento E recebi um presente Muito gratificante do nosso presidente Esse livro foi Prefaciado pelo pastor Nemias Eu deixei para fazer o lançamento oficial aqui Porque o senhor me presenteou Me sinto muito honrado Viu meu pastor? Obrigado de coração Então o senhor já pega esse aqui Já fica com ele Filipenses capítulo 2, versículo 5 Vocês encontraram o texto? Se sim, manifestem-se dizendo amém Amém De sorte que haja em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus Não teve por usurpação ser igual a Deus Antes aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo Fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem Humilhou-se a si mesmo Sendo obediente Até a morte E morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou soberanamente E lhe deu um nome Que é sobre todo nome Para que ao nome de Jesus Cristo Se dobre todo o joelho Dos que estão no céu Na terra E debaixo da terra E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o senhor Para a glória De Deus Pai Poder se tomar assento Muito obrigado Meus irmãos Eu quero pensar com vocês Nessa noite Sobre três verdades Que estão inseridas Nesse contexto Antes de entrar na mensagem Eu queria chamar a atenção De todos vocês Na nave E na galeria Para que vocês Me emprestassem A sua atenção Por favor Serei breve Não serei prolixo A intenção A intenção que tenho É daqui a pouquinho Já entregar o microfone Para o nosso pastor Contudo Deus Dê uma mensagem Para que eu viesse Compartilhar com vocês E antes que eu diga Qual é a mensagem Eu já queria dizer Que é uma mensagem simples Uma mensagem Que precisa voltar A ser pregada E o Espírito Santo Me constrangiu Porque Às vezes a gente Fica preocupado Mas é o encerramento Da convenção E eu na condição De pregador Novo como sou Essa faísca de vaidade Tenta dominar O nosso coração Mas Enquanto eu pensava Sobre o que pregar aqui E orava a Deus Eu me senti Eu acho que o Espírito Santo Começou a sinalizar Por esse caminho Da simplicidade Do evangelho No meu coração Para nós voltarmos Às nossas origens Às nossas raízes De modo que eu pretendo Falar a vocês Aqui hoje Sobre a mensagem Que não pode sair Dos nossos púlpitos Ela precisa voltar Urgentemente Que é a mensagem Do Calvário A mensagem Da crucificação Olhar por esse texto E não ver A maestria de Paulo É impossível Porque de forma Maéstrica Paulo consegue Resumidamente Tratar o perfil Deste que é o maior E mais ilustre Personagem De toda a história Da humanidade Paulo de uma forma Muito Enfática Ele consegue extrair Do perfil de Cristo Três pontos De sua biografia Nesse contexto Eu diria a vocês Que esse é o texto Que tem mais teor De propriedade Do resumo Da história de Cristo Em toda a Bíblia Paulo aqui Não só Se reporta A igreja dos filipenses Uma igreja A quem ele muito amou Bem como ele traz Revelações Profundas E Paulo não estava Presente Na ocasião Em que a estrela Sinalizou Onde Cristo Nasceu Paulo também Não estava Presente Quando Jesus Chegou no templo Para ser apresentado Paulo não estava Presente Quando Jesus Discursou E ensinou Os sábios Paulo não assistiu A ocasião Do batismo Em que João Batista Apontou para ele Dizendo que ele Era o cordeiro de Deus Que tira O pecado do mundo Paulo também Não assistiu Jesus curando E manifestando O poder Do reino de Deus Por meio da pregação Do evangelho Paulo não assistiu Jesus sendo moído Crucificado E ressuscitando Porque Paulo Não é contemporâneo A Cristo Mas logo depois Paulo recebe Muita informação Pertinente ao reino De Deus De modo que ele Não consegue Conter consigo Após 14 anos De espera Para iniciar O seu ofício Ministerial Assim que ele Toma partido 14 anos Depois de sua chamada Ele incendiado Por essa chama Ele faz com que O evangelho Chegue em todos Os cantos Ele faz o evangelho Sair Do oriente médio Ultrapassar os limites Continentais E chegar na Europa Escreve praticamente Metade do novo Testamento E esse texto Retrata muito bem O porquê de Paulo Ser alguém Tão influente No reino de Deus Deus deu a ele O que não deu a Pedro Que esteve presente No ministério de Jesus O que não deu a João Que esteve presente No ministério de Jesus Deus deu a ele A revelação Da pessoa bendita De Jesus Em todos os seus aspectos Se não vejam vocês O texto que lemos Inicia dizendo De sorte que haja em nós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Aqui no verso seguinte Paulo retrata Da encarnação Do verbo Que mesmo sendo Em forma de Deus Não teve por usurpação Ser igual a Deus Aqui está a primeira Extração da biografia Paulo registra aqui O início Toda a origem Ele vai no princípio Ao retratar O verbo encarnado Aqui nada mais é Do que a história de Cristo Que foi também contada Por João No capítulo 1 O verbo se fez carne E habitou entre nós Um detalhe importante Ressaltar aos senhores aqui É que Jesus Apresentado por Paulo Nessa ocasião Traz a ideia De que Esta encarnação De um Deus Que se fez homem Ela está contextualizada Lá em Gênesis 3.15 Portanto Esta encarnação Se dá pelo agente paterno Chamado Espírito Santo Porque Jesus Não é a semente Do homem Jesus É a semente Da mulher Eis a razão Pela qual Paulo se utiliza Da ideia De que ele É Deus Mas decidiu Ser homem Aqui não foi Um relacionamento Conjugal Não foi Um relacionamento Sexual Que promoveu A manifestação Do Cristo No ventre de Maria O agente paterno Aqui É o Espírito Santo Isso aí Já traz Uma problemática Para a ciência E esse Cristo Que se encarna Como homem Que se faz presente No meio dos homens É o Cristo Que muitos de nós Temos nos esquecido dele O Cristo Que se diminuiu O Cristo Que se esvaziou O Cristo Que se compactou Diferente das demais Religiões Que são propagadas Mundo afora Inclusive Eu tive a oportunidade De dizer isso Em um dos maiores eventos Desse país Em 2019 Que o que nos diferencia Das demais religiões É justamente Isso daqui Um Deus Que decidiu ser homem Porque as demais religiões Pastores Que aqui me ouvem Elas pregam a ideia De que o Deus Delas Era homem E que se tornou Deus Mediante a divinização Ou seja Foi se divinizando Divinizando Até alcançar O estágio De Deus Vejam vocês Maomé Era um homem comum Mas a história secular Defende a ideia De que ele é Deus Porque ele se dimensionou Cresceu Se abrangiu Tal como também Os espíritas Defendem esta mesma ideia Levando Chico Xavier Que trouxe isso Para o nosso contexto mineiro Infelizmente Ele defende A mesma ideia De que O seu Seu Deus Que é Allan Kardec O semideus Como vocês preferirem Também era um homem comum Mas mediante a divinização Ele foi galgando Estágios maiores Assim também foi Buda Que era também Um homem comum E mediante essa Divinização Foi galgando Um estágio Até alcançar O estágio Da divindade Mas isso Quem diz É a história O que Paulo Está dizendo Para nós É o paradoxo Disso É o oposto Disso Anda na contramão Disso Porque Paulo Não disse Que o nosso Cristo Era um homem Que se tornou Deus Muito pelo contrário Ele disse Que o nosso Cristo É um Deus Que se tornou homem De maneira que A gente subentende Pelo pressuposto Que Paulo diz Que o nosso Cristo Ao invés de se aumentando Ele foi a se diminuindo Isto aqui cumpre A teoria do que é nós Que pela etimologia Quer dizer Alguém que mesmo Sendo maior Decidiu ser menor Para um propósito definido E o propósito definido É salvar a humanidade Se não fosse como Deus Ou melhor dizendo Se fosse como Deus Seria fácil Se não me digam vocês mesmos Já imaginou Jesus Descendo aqui Como Jesus Como Deus Sem se encarnar Mamão com açúcar Era fácil demais É como tomar doce De criança Porque como Deus Disse Isaías Que ele ajunta Todas as águas Dos mares Na concha Da sua mão Como Deus Ele enxerga Todos os oceanos Como uma gota D'água No fundo De um balde Isaías achou Que água na mão E gota d'água No fundo do balde Ainda está muito grande Para comparação Ao Deus Que nós servimos Então ele diz Quem pode comparar-se Ao nosso Deus O nosso Deus Olha para todas As nações da terra Como um grãozinho De pó No fundo De uma balança De repente Isaías De repente Isaías percebe Que água na mão Gota no fundo do balde Fagulha de pó Na balança Ainda é muito Em comparação E ele diz Para o nosso Deus A comparação é essa Nada é igual a nada Perante o nosso Deus A pergunta matemática Que eu faço a vocês É essa Zero vez zero 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 mais zero 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 dividido por zero 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 subtraído por zero Zero Assim é todas as coisas Diante do nosso Deus Nada igual a nada Porque o nosso Deus É todo poderoso Agora vejam vocês Como Deus seria mamão com açúcar Então ele veio Como homem Essa é a expressão Introdutória Da visão de Paulo Em direção A igreja de Filipes Mas não é sobre isso Que eu vim pregar Na sequência Paulo diz Que na condição de homem Ele foi obediente Até a morte E morte de cruz É aqui que eu quero chegar Obediente até a morte E morte de cruz A crucificação Está implícita No contexto É bom que eu diga a vocês Que a cruz Faz parte da história Do cristianismo Que ela não pode ser Um elemento apagado Porque foi por meio Da cruz Que nós conquistamos O privilégio imensurável De estarmos aqui Esta noite E Paulo não deixa A cruz Fora dessa história O que me chama Atenção É que em primeira ocasião Paulo mostra O início A encarnação Do verbo Em segunda proposta Paulo já fala Do exercício De seu ofício Ministerial Ao dizer que ele Está obedecendo Até a morte E morte de cruz A pergunta que não Quer calar É essa O que Jesus Obedeceu? Porque nós estamos Falando de Deus E como Deus Ele não tem que obedecer Na condição de Deus Ele tem delegado Autoridade Para mandar Para subordinar Mas na condição de homem Ele obedece E o que ele obedece? Ele obedece As profecias E como eu não tenho tempo Para falar de quantas foram Ou todas As profecias Que ele obedeceu Eu quero resumidamente Dizer a vocês Que nas últimas 24 horas Do seu ministério terreno Antes dele ressuscitar Ele obedece Pelo menos 25 profecias Pelo menos 25 profecias Estão registradas Que Cristo Vai obedecer Até que ele Suspire Pela última vez No madeiro E é sobre Estas 25 profecias Que Jesus Obedece Enquanto ele Exerce o seu ministério Que eu vim pregar Para vocês Aqui Esta noite Vejam vocês Jesus Para cumprir Toda a profecia Ele deve cumprir Já pelo ponto Da liturgia Pascual Porque o culto Pascual Não se deu Em Cristo O culto Pascual Se deu Na saída No exílio De Israel Do Egito Quando por meio Da severa Maneira De correção Deus enviou Dez pragas Diante de faraói Dos egípcios Para arrancar Seu povo Com mão forte A última praga Diz a Bíblia Que foi a morte Dos primogênitos Por ocasião Deus faz Com que os Israelitas Cheguem com Sangue do cordeiro Nos umbrais Das portas Para que por meio Disso Viessem obter Livramento E aí a gente Entende Nesse contexto Aqui nasce A liturgia Pascual Porque aqui Deus estabelece Uma das sete Festas anuais Que é celebrada Até a data presente Por todo e bom Judeu Que é a festa De Páscoa E quando Jesus Estava aproximando-se De mais um dia De Páscoa Ele vai cumprir Toda a liturgia Cultural Para que ele fique Dentro da profecia Pascual Porque Jesus Nesse contexto Você que não sabe Ele não é apenas O cumprimento Das profecias Ele é A profecia Que será cumprida Porque o nosso Jesus Ele é Profecia Profeta E cumprimento Da profecia Digo mais a vocês O Cristo A quem servimos Disse o anônimo Escritor aos hebreus Que ele se fez Sumo sacerdote Por nós A Bíblia diz Segundo Paulo Que ele se fez Altar No nosso lugar João O batista Na beira do Rio Jordão Olhou para ele E diz Eis aí o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Com isso Com isso eu entendo Que Cristo Cristo ao mesmo tempo Que é o altar Ele é o cordeiro Que será posto Sobre o altar E ele é o sumo sacerdote Que oferece o sacrifício Sobre o altar Entenda vocês uma coisa Aqui Jesus vai cumprir Toda a profecia E para cumprir Toda a profecia O sacrifício pascual Deveria ser entregue Ao sumo sacerdote Vem comigo e acompanha Meu raciocínio O sumo sacerdote Por sua vez Pegaria o sacrifício pascual Degolaria o cordeiro Mejeria o sangue Do cordeiro E salpicaria Em suas vestes Para depois Ele entrar No lugar santíssimo Para adoração Ao Deus A quem servimos Agora vejam vocês Cristo Ele não tem Uma esponja Ele não tem Um cutelo Ele não tem Um cordeiro Mas ele está disposto A cumprir a profecia Na escala de doze sacerdotes Era cumprida a liturgia E como Jesus está na última reunião Segundo Mateus 26 E também João 14 Nesta última reunião Jesus vai fazer com que Judas saia Porque ele é excesso Para cumprir a profecia Tem que ser na escala de doze A reunião é de porta fechada Está Jesus e os doze Significa dizer que são treze Mas Jesus olha para Judas Para cumprir a profecia Na risca E diz Fazes logo O que tendes de fazer Como que se dissesse Você é um excesso Nesse contexto Dá licença por favor Porque agora eu vou cumprir A profecia pascual Quando Judas se levanta Versículo 30 Do capítulo 26 Segundo Mateus Tendo ele cantado um hino Foi para o monte Das oliveiras Aqui Jesus está caminhando Em direção Ao cumprimento Da profecia Cada passo que ele dá Em direção Ao monte das oliveiras Mais próximo De cumprir a profecia Ele está Detalhe importante Se ressaltar É que não bastava Somente ter doze Na ocasião Oito tinha que ficar no átrio Quatro entrar por santo E só um chegar No lugar santíssimo Diz a bíblia Que Jesus chamou Pedro, Tiago e João E deixou os oito Para trás Como que se dissesse Se é para cumprir Vou cumprir na risca Fiquem aqui E vocês três Venham comigo Quando ele chega Na próxima localidade Ele olha para Pedro, Tiago e João E diz Velai comigo E eu vou mais adiante A expressão Velai comigo É a mesma expressão Que dá a ideia De que Jesus está dizendo Eu estou indo para o lugar santo E quem fica do lado de fora Tem que velar quem está entrando Tal como se um sacerdote entra Os sacerdotes observam A sua entrada Porque o contexto histórico diz Que se Deus matasse Eles tinham que extrair o corpo E como Jesus não tem Campa para bater na Romã Ele vai entrar na presença Do grande eu sou Ele deixa os três e entra O Arli, meu amigo Quando ele chega dentro Santíssimo Está faltando um elemento Para o cumprimento da profecia Que é o sangue do cordeiro Aspimejido nas vestes Diz a bíblia Que ele começa a orar Enquanto ele ora Glória a Deus Enquanto ele ora A bíblia diz Que ele vai soando gotas de sangue Os seus poros capilares se dilataram À medida que os seus poros capilares Foram dilatando Ele foi visualizando O seu sangue escorrendo Pelas suas vestes Jesus salpicou as suas vestes Sem precisar do sangue de algum cordeiro Porque ele mesmo era o cordeiro Para se salpicar Enquanto ele está olhando para Deus E dizendo Pai Se possível for Passa de mim esse cálice Ele ao mesmo tempo Está olhando para a humanidade E dizendo Todavia Seja feita A tua vontade E não a minha Enquanto ele está Nesse período de oração Ele salpica as suas vestes Jesus está pronto Para partir para o próximo passo Do cumprimento Só que quando ele começa a descer O salmista vai dizer Que aquele que ia levantar o seu calcanhar contra ele Se apresentaria Judas beija sua face Mas uma profecia é cumprida Os bárbaros Os soldados O prendem A Bíblia diz que conduzem ele A presença de anais e caifais Anais e caifais Por articulação Por trás dos bastidores Com desejo de condená-lo Mas não tendo voga Autoridade para tal Levam a ele Ele até Herodes Herodes percebe Que o negócio é mais polêmico Do que imagina Manda para Pilatos Isso volta E essa sequência De vai para lá E vem para cá É Jesus sendo conduzido Para cumprir mais uma profecia A Bíblia diz que Quando ele volta Eles tem a ideia De começar o castigo Eles vão pegar Jesus Colocar na sala do castigo No tronco central Vão pegar a zorraga E vão desferir Uma quarentena de chicotadas Vocês sabem muito bem Que a zorraga Tem pontas de couro De cordeiro trançado Em cada ponta De couro de cordeiro trançado Pontas de chumbo E osso Osso quebrado A que mais uma profecia Se cumpre Isaías disse Se nós olhássemos para ele Beleza nenhuma nele Viríamos É porque ele ficou Totalmente desfigurado Totalmente dilacerado Totalmente arrebentado Pelos golpes da zorraga E quando ele se levanta dali A profecia ainda está no início Falta muita coisa para cumprir Porque o sacerdote Que aspingeria o sangue Do cordeiro nas suas vestes Deveria também pegar o cordeiro E levar ao altar Para cumprir o salmo 118 Nos seus últimos versículos Atai o cordeiro Sobre as pontas do altar Jesus é o altar Jesus é o cordeiro Jesus é o sacerdote Mas não tem sangue Nas quatro pontas Aí alguém tem a brilhante ideia Não é ele o rei Se é rei Se é rei merece coroa Pegaram uma coroa De espinho De madeira De acácia Dura Rígida Como aço Colocaram na cabeça De Jesus Furaram O seu O seu pelo capilar Foi tiracerado A sua fonte Começou Começou a jorrar sangue Quando o sangue Começou a vazar No rosto Na face De Jesus Eles não entenderam O que estava acontecendo Era Jesus Cumprindo na risca Sangue Na primeira Ponta Do altar Pegaram A haste Horizontal Do madeiro Colocaram Nas costas Dele E disseram Já que Barrabás Vai ser solto E tu será condenado Carregue o teu castigo A crucificação Não veio dos romanos Veio dos medopersas Então quer dizer Que o furo Da cava Da haste horizontal Do madeiro Tinha sido feito Antecipada Porque Jesus Tinha uma estatura Mediana E a história diz Que Barrabás Era maior Significa dizer a vocês Que para eles Acoplarem Jesus No diâmetro exato Do furo Feito antecipado Por Barrabás Exigiu que tivessem Que deslocar Fortemente As suas cravículas Jesus está carregando A haste horizontal Do madeiro Nas costas Por uma via Chamada via dolorosa Cerca de 600 metros Quem não ama Essa mensagem Já vai dar vontade De ir embora Porque quem não gosta De ouvir bíblia Não tem paciência De me ouvir pregar Jesus está caminhando Na via chamada Dolorosa Cerca de 600 metros Eu não sei Quantas vezes Ele caiu Eusébio de cesaria Diz que foi Entre 13 e 14 Sabe-se lá quantas Pelo menos Uma segundo a bíblia Porque Simão Sirineu Auxiliou a levar A cruz Até o Gólgata Quando ele chega No Gólgata Com essa cruz Que alguns dizem Que pesava entre 30 e 52 quilos E eu estou Pouco me lixando Com o peso Que tinha essa cruz Para mim pesava Muito mais Do que isso Porque o meu pecado O teu pecado Estava acumulado Sobre o seu lombo Sobre os seus ombros Aquele dia No alto do Gólgata Pegaram Jesus Colocaram a haste vertical Anexa a horizontal Pegaram a mão direita De Jesus Transferiram um golpe Cravando com um cravo De ferro fundido De aproximadamente Meia polegada De espessura Diz a história E aqui o sangue Vai descer gente E parece que eu estou Vendo o céu dizendo Sangue na segunda Ponta do altar Vão pegar a mão Esquerda dele Vão esticar Até caber no furo Vão cravar também E aqui parece que eu estou Vendo o céu Bradando e dizendo Sangue na terceira Ponta do altar Vão pegar ambos Os seus pés Unirem na haste vertical Jesus vai ser pregado Pela quarta vez Ninguém está entendendo nada Mas a eternidade Está gritando Sangue Na quarta ponta Do altar Está todo mundo pensando Que a liturgia acabou Mas para o processo Litúrgico se findar E a profecia Se cumprir na risca Para que ele seja Obediente até a morte Morte de cruz Depois o cordeiro Amarrado Nas quatro pontas Do altar Com seu sangue pingado Nas quatro pontas Do altar Tinha que pegar o cordeiro E jogar o resto Do sangue Do cordeiro Na base do altar No eixo do altar Para que o sangue Escorresse sobre o altar Jesus está lá Pendurado Mas está vivo Está cuspido Mas está vivo Está despido Mas está vivo Espancado Mas está vivo E aí mais uma profecia Se cumpre Para quem gosta de Bíblia A morte por crucificação Se dava mediante A um golpe De um dos soldados Nos feumural Um osso do seu corpo Seria quebrado Aí de repente Jesus está lá Isso que eu vou falar agora Não mexer com você Eu vou ficar com medo De voltar para pregar em Betim Pastor Porque se tiver alguém Que não se emociona Com o que eu vou dizer aqui Pode ser qualquer coisa Menos crente em Jesus Depois de Jesus Sofrer tudo o que sofreu Aí ele está lá no gólgota Ele resolve falar Porque para cumprir a profecia Ele tinha que ser conduzido Como ovelha muda Levada ao matadouro Só que quando chegou A hora de falar Quando ele resolve Quebrar o silêncio Aí ele resolve Quebrar o silêncio Mais ou menos assim Jesus levantou Sete vezes na cruz Para se comunicar Com o povo e com Deus Na primeira vez Que ele se levanta Para abrir a boca Eu sinto o amor dele Fluindo aqui Nas minhas veias Ele olha Para todos Que ali estão Ele ergue A sua face Em direção ao céu Como a cruz Veio pelos medopersas A haste vertical Passava sobre a nuca Significa dizer Que para Jesus Olhar para cima Ele tinha que Comprimir ainda mais Os espinhos da coroa Na sua cabeça Para ele conseguir olhar Mas ele não desistiu A dor é aguda Mas ele olha E quando ele olha Ele diz Pai Perdoa eles Porque eles Porque eles não sabem O que fazem Aleluia 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 Mesmo você Você não sabendo O que faz O seu perdão Nos alcançou Tem alguém aqui grato Porque Jesus Badou na cruz Para o Pai Nos perdoar Ele desce Ele desce Se levanta Pela segunda vez Na segunda vez Ele olha Para João E diz Eis aí A tua mãe Ele olha Para Maria E diz Eis aí O teu filho Ele desce Ele sobe Pela terceira vez Na terceira vez Ele está com sede Ele olha Para todos Daime de beber Não deram Para ele Nada de beber Mas a sede Dele saciou A nossa Saciou A nossa Ele desce Sobre Pela quarta vez Tinha dois ladrões Para cumprir Mais uma profecia Que ele seria Crucificado No meio Dos malfeitores E aqui Ele resolve Dialogar O de um lado Começa a dizer Se tu és mesmo Solte a ti mesmo Solte também a nós Você não está falando Que é Deus Resolve o teu problema Resolve também o nosso Só que o ladrão Do outro lado Que é alguém Que pode se identificar Em você E em mim Vai olhar Para a sua Indice interna Vai olhar Para as suas Próprias Mazelas E sem hipocrisia Ou demagogia Vai dizer Fica calado aí Você do lado de lá Porque a gente Merece estar aqui Agora que mal Fez este homem Para que entre nós Estivesse Aí ele olha Para Jesus E Jesus abre A porta da salvação Na palavra dele Pastores Ele se utiliza Segundo os fonaudiólogos De cerca de 28 segundos Para pronunciar A frase que eu vou dizer Ele lentamente Sendo afogado Pela sua própria dor Da crucificação Ele olha para Jesus E diz Lembra-te de mim Quando entrares No teu reino Com 28 segundos Ele prega para o ladrão Que está do lado De lá Ele reconhece Jesus Como um rei Então ele está Adorando E ao mesmo tempo Ele está orando Tem gente que gasta A vida toda Pensando que é crente Tem carteira de crente Credencial de obreiro Vive na igreja E não vai entrar no céu Porque nunca Porque nunca entendeu O propósito Mas tem gente Que com 28 segundos Consegue orar Adorar E pregar Estou sentindo uma graça Aqui Estou sentindo uma paz De Deus Aqui Nesse negócio Jesus olha para ele E diz Hoje ainda Olhe para quem está Do teu lado Diga para ele Tem hora que Deus faz assim Não é amanhã Nem foi ontem É hoje E agora Hoje ainda Estarás comigo No paraíso Ele desce Pastor Nemias E ele se levanta Pela quinta vez E aqui ele cumpre O salmo 22 Ele diz Eloi Eloi Lamassabactoni Deus meu Deus meu Por que Me desamparastes E aí ele desce E eu estou encerrando Quando ele sobe Pela sexta vez Missionário Eliane Ele fala algo Que mudou o destino Da humanidade Colocou um divisor Na história Da humanidade Uma coisa é Antes desse brado Outra coisa Depois desse brado Ele olha para o céu E ele diz E ele diz Tetelestai A expressão tetelestai Muita gente sabe Mas permita dizer uma vez mais É Está Consumado Mas a etimologia central Da expressão é Está Totalmente Pago Eu vou desenhar Para vocês O que aconteceu Aqui Porque tem gente Que não entende Esse mistério E esse mistério Que condicionou Para nós O privilégio Está todo Alinhadinho Assim aqui Hoje Foi isso aqui Quando ele diz Tetelestai Ele está dizendo Assim Comprei Paguei E está aqui O recibo Do pagamento Não entendi não Pregador Tem gente que prega Que Jesus Que pegou Nessa hora Que ele já não tinha fôlego Porque a traqueia oprimida A laringe não conseguia A sua cavidade bocal Quase não se movia A sua língua Estava já quase que paralisando Eu não creio Nisso daqui É aqui que eu creio Conforme disse o anônio Escritor aos hebreus Que Jesus arrancou Força da fraqueza Outro dia Houve um pregador pregando E ele disse assim Jesus gritou Quase que morto Mas gritou Tetelestai E morreu Não Não foi assim que aconteceu Eu creio que nesta hora aqui Ele colocou força nos pés Ergueu seu corpo Levantou a sua face Olhou pra eternidade E disse Pai Eu paguei Pai 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 Eu comprei Pai Pai Jesus Jesus desce Jesus desce Se ergue Pela última vez Olha para o pai E diz Pai Está consumado Recebe nos teus braços O meu espírito Um soldado O soldado O soldado olhou para Jesus E disse Eu nunca voltei daqui Sem ferir ninguém Transpassou a lança O sangue desceu Na base do altar A profecia foi cumprida Sem faltar nenhum detalhe Só que tem uma coisa Senhores obreiros Na hora que o sangue Dele desceu O sol Que é criatura De suas mãos Virou as costas Para não ver A cena dolorosa O céu Se fez em trevas A terra Que é criatura De suas mãos Quando recebeu A gota Do seu sangue Precioso Sem pecado Expeliu Mortos De seus sepulcros Vivos Como que se dissesse O sangue Que desceu aqui Não é de um morto É do dono Da vida Jesus morreu Morreu Jesus E se a mensagem Fosse só essa Não tinha razão Pela qual estivéssemos Aqui essa noite E se a mensagem Terminasse aqui Oh saudade Que os pregadores Gente Eu falo com a minha alma Sentida aqui Porque é Que os pregadores Dessa geração Preocupa-se mais Com a agenda Mais com o nome Mais com o ibope Do que com a mensagem A mensagem É essa daqui Gente Jesus morreu Ressuscitou E vai levar A igreja Viva Pra eternidade Só que o que me alegra O que mexe comigo É que Jesus não encenou Uma peça teatral Jesus não seguiu Um script De uma performance Da religiosidade Jesus se entregou Não foi o diabo Foi ele Não foi a Nais Caifás Foi ele Ele falou É eu mesmo Em dor Deus deu ele Pra gente Olha isso daqui Por favor Sabe por que Que eu creio Na vitória da igreja Porque a igreja Não parou No Cristo Que morreu A igreja Inaugurou No Cristo Que ressuscitou A igreja Não tem veias Em seu corpo De um Cristo Gelado A igreja Tem veias Em seu corpo De um Cristo Vivo E ressurreto Porque ao terceiro Dia A pedra Não conseguiu Reter ele Dentro do sepulcro Agora escuta Uma verdade aqui Tudo que eu preguei Eu preguei na Bíblia Mas agora eu vou fazer Umas aplicações rápidas Pra me encerrar Quem foi que falou Com você Que o judiciário Desse país Vai parar A marcha Da igreja Quem foi que falou Pra você Que a gente depende Do poder executivo Ou dos legislativos Desse país O nosso governo É teocrático Meu irmão Ele tomou a chave Até do barraco Do diabo Ele manda no céu Ele manda na terra E ele manda até No inferno Fizeram uma bagunça Filma aqui pra mim Eu não tenho medo não A responsabilidade é toda minha Do que eu vou dizer aqui Tá gente Ninguém tem nada a ver com isso É tudo aqui Eu, Cláudio Calais Cadê a câmera? Essa aqui? Fizeram uma bagunça Em Minas Gerais Disseram que ia parar aí Com a ascensão da igreja Mediante a esse formato ideológico Pra constrangir os nossos filhos A serem persuadidos Por pedôs Pessoas de uma índole Dentro de um banheiro sanitário público Aí pensaram que ia conseguir Vocês estão pensando Que a chave do reino de Deus Tá na mão do diabo? A chave do reino de Deus Tá na mão da igreja A igreja não tá morta não A igreja tá viva O Cristo a quem servimos Vivo está Outro dia Pastor Nemisa Eu tava lendo a Bíblia Escuta essa daqui O nosso Cristo tá vivo Meu corpo tá queimando aqui Com a presença do vivo O grande sou O grande eu sou Tá aqui Outro dia eu tava lendo a Bíblia Eu fiz uma análise simples Mas extraordinária Ló colocou a porta A mão na porta da casa dele E o governo das trevas Tentou entrar pra dentro da casa de Ló Como que se dissesse Eu vou acessar aí Eu vou entrar aí dentro Eu vou passar pra ir pra dentro Porque dentro da casa de Ló Tinha seres angelicais E a Bíblia diz que Ló ficou lá Dizendo Aqui vocês não entram não Com a mão na porta Vocês estão entendendo isso daqui? Estão né? E os homens O Sodoma e o Gomor dizendo Sodoma e o Gomor Te lembram de alguma coisa gente? Sodoma e o Gomor dizendo Vamos entrar A gente entra na sua casa E acaba com tudo dentro da sua família O que eles não sabiam É que o Ló Só ia continuar com a mão na porta Até quando Deus quisesse E quando o Ló não tava aguentando mais Os anjos colocaram o Ló pra trás E disseram Agora deixa com a gente Porque até onde você pode suportar Você suportou Já que daqui pra lá não dá pra você ir mais Agora a gente assume o controle Dessa situação E sabe o que eu quero dizer pra igreja com isso? Que os anjos de Deus Despedaçaram os homens de Sodoma e Gomorra Por meio de um castigo severo Imagina um anjo passando espada pra todo lado E lá vai um recado pro Brasil inteiro ouvir Quando a igreja não conseguir mais Ficar com a mão na porta Quando a igreja não conseguir mais Deter Fica tranquilo Jesus vai passar na frente Colocar a gente pra trás E todo mundo vai ver O tamanho do poder do Cristo vivo Eu não fui Tô sentindo que Deus vai fazer um reboliço aqui Tô sentindo que vai acontecer um negócio grande de Deus nesta casa Dá uma olhadinha pro teu irmão e pergunta pra ele E aí, tu é crente do Jesus vivo ou do Jesus morto? Porque o que que tá acontecendo com a igreja brasileira é que ela tá se atrofiando Recebe vida do Deus vivo na tua veia e hoje A igreja brasileira não vai atrofiar, não vai recuar, não vai parar de avançar Porque porta que Jesus falou que vai tá lacrada Não é a da igreja que ele comprou com o seu sangue Porta que vai tá lacrada é a do inferno quando ele inaugurou a igreja Dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Deus vai levantar Tô terminando O evangelho tem três convites pastores pra me encerrar Porque o fim dessa mensagem é assim ó Sendo obediente até a morte e morte de cruz Acabou a mensagem? Paulo fala de uma terceira coisa Levanta a sua mão direita assim por favor Não abaixa não Jesus morreu Ao terceiro dia ressuscitou E Paulo conclui a história dele dizendo O verbo se encarnou Exerceu seu ministério Porém Pelo que também Deus o exaltou Soberanamente Dando-lhe um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Cristo se dobre os joelhos Dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Fica tranquilo Haverá um coral daqui a pouco Não vai demorar muito pra todo mundo Até os que estão perseguindo a igreja Até os que estão matando a igreja E todo mundo vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Já parou pra pensar? Jesus sendo adorado no meio dos Não vou nem falar Já parou pra pensar? Que quem está fazendo lei Para nos fazer parar Vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Aquele que bate o atabaque no terreiro Vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Aquele que chama pra si os seus guias Vai dizer Jesus Cristo é o Senhor A cadeira patrística da papau Vai dizer Jesus Cristo é o Senhor Os prefeitos corruptos Os governadores corruptos Os presidentes que afligem a igreja de Cristo na terra Todos os governos promiscuos Todos os governos perversos Vão abrir a boca e vão dizer Jesus Cristo é o Senhor Mas vai ser a força Vai ser a força Lembra da mensagem ontem? Levanta a mão Vai levantar não? É isso A gente não precisa dizer daqui a pouco Porque Deus já colocou um glória a Deus na tua boca hoje Você até entendeu Só quem entende que Ele é Não, não, não Ele não foi Não, não, não Ele não será Ele é o nosso Senhor Encerro dizendo O evangelho se resume em três convites Primeiro convite Mateus 11, 28 Vinde a mim todos Que estais cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Segundo convite Mateus 16, 24 Quem quiser vir após mim Tome a tua cruz e siga-me Primeiro convite Salvação Oferta da graça Segundo convite Discipulado Oferta da capacitação Terceiro convite Mateus 25, 34 Vinde a mim Filhos benditos de meu Pai Entrai para o gozo do teu Senhor Pois vos tenho preparado Desde a fundação do mundo Sabe o que é isso aqui? Deus deu Jesus Para morrer na cruz Antes de mundo ser mundo Primeiro Deus deu A salvação Primeiro Deus trouxe A solução A cruz existiu Antes da gente nascer Antes de Adão Ser produzido Pelas mãos do Deus grande Do Deus vivo E sabe o que é que o processo Que Cristo sofreu Proporcionou a nós Quem é de Bíblia Vem comigo Apocalipse capítulo 5 A partir do versículo 8 Principalmente o versículo 9 Que diz E ouvi um novo cântico Que dizia Digno és O cordeiro Que foi morto E reviveu Sabe onde se cumpre O culto pascual O primeiro grupo de pessoas Que cantou o cântico pascual Foi os israelitas Ao saírem do Egito A segunda pessoa Que cantou o cântico pascual Foi Jesus Em Mateus 26 30 Quando está escrito lá Se você ler Você vai ver E tendo ele cantado um hino Ele cantou o Salmo 118 Só que o primeiro hino Que Israel cantou O segundo Que Jesus cantou Proporcionou a nós Um terceiro E quem vai cantar É a gente O nome do hino Arle Eu não sei A letra do hino Também não sei Pastor Ribeiro Pastor Elias Meu amigo A única coisa Que eu sei É o que está na Bíblia E a Bíblia diz A respeito Do seu refrão E eu quero terminar Esse culto Nesta noite Dizendo que O que Jesus fez Colocará Na nossa boca Um novo cântico Apocalipse 8 1 Diz a Bíblia Que o céu Estará em silêncio Apocalipse 5 9 Diz a Bíblia Que a igreja Cantará no silêncio Do céu Apocalipse Capítulo 5 Nos próximos versículos Depois do 9 A Bíblia diz Que haverá miríades De mirídeas E milhares De milhares De anjos Que começaram a cantar E o cântico Que enchará o céu Encherá também a terra E atingirá também Debaixo da terra O nome do hino Eu não sei A letra do hino Também não sei Mas o refrão Está aqui Digno é o cordeiro Que foi morto E reviveu Digno é o cordeiro Que foi morto E reviveu Vamos ensaiar gente Esse culto aqui Tem alguém aqui Que tem disposição De ensaiar O canto Que a gente vai cantar Quando no céu A gente entrar Porque você está pensando Que Jesus morreu na cruz Simplesmente por morrer Ele morreu na cruz Para te salvar A gente não é crente Daqui Eu sempre digo isso Antes de ser pregador Eu sou salvo Em Jesus Eu posso deixar De ser pregador Um dia Mas eu nunca vou deixar De ser salvo Porque eu abro mão De qualquer coisa Menos da minha salvação Eu estou indo para lá Gente Se alguém quiser ir comigo Daqui a pouco A gente se encontra lá Vamos ensaiar Aqui essa noite Pelo menos umas três vezes Você tem disposição Para isso Minha alma está tomada De um sentimento De gratidão Aqui esta noite Oh bendito Seja o Deus Da Bíblia Levante uma das suas mãos Assim comigo Por favor Eu prometo Que não vou pedir mais Só essa vez Segura ela levantada E repita comigo Digno É o Cordeiro Que foi morto E reviveu Comprando para si Todos os povos Línguas Tribos E nações Pelo seu sangue Que foi derramado Olha para aqui Olha para aqui Olha para aqui Olha para aqui Repita forte assim Digno é o Cordeiro Que foi morto E reviveu Mais uma vez Digno é o Cordeiro Que foi morto E reviveu Digno é o Cordeiro Que foi morto E reviveu Olha para o Cordeiro Olha para aqui E diz Prepara aí Daqui a pouco A gente vai cantar lá Prepara Pastor Isaías Daqui a pouco A gente canta junto Na eternidade Obrigado com ele Obrigado Deus Deus está descendo Sobre a alma Sobre a alma de alguém E Deus me faz saber Que quem é grato Vai ser renovado Quem é grato Vai ser cheio Deixa eu ver quem vai Deixa eu ver quem vai Os próximos 30 segundos É de lágrima Quebrantamento E gratidão Deixa eu ver quem pode Adorar a eles Deixa eu ver quem vai Deixa eu ver quem vai Deixa eu ver quem vai Aleluia Fica de pé Dando glória Que Jesus desce Te enchendo Abre a boca Para adorar Abre a boca Para ser cheio Aqui Abre a boca Para agradecer Só os gratos Só os gratos Eu não estou pregando Para os insensíveis Eu estou pregando Para quem é grato Pela salvação Vai descer um renovo aqui No meio dos obreiros Vai começar aqui do altar Quem tem gratidão Vai receber uma poção Para conseguir enfrentar O resto do ano Quem tem gratidão Recebe E agora O que Deus está trazendo Para essa casa O nome do que Deus Está trazendo É renovo 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 A convenção está acabando gente Daqui a pouco tem bênção apostólica Se você tem motivo para agradecer Porque hoje você foi consagrado A tua família te viu aqui Os obreiros Se você tem motivo para agradecer Porque outro dia mesmo você estava no crack Na cocaína, na cachaça Na prostituição Mas o sangue de Jesus Cristo O sangue dele O sangue dele Eu quero saber Ninguém assente, eu vou encerrar com uma oração Antes de eu orar Eu só quero te dizer uma coisa Eu preciso Dar um abraço em alguém Aqui essa noite Eu estava no hotel Orando agora a tarde Eu pensei Eu podia pegar sobre os três pilares Do avivamento Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal Gente E se tem uma coisa que pregador pentecostal Gosto de ver É o povo cheio da glória de Deus No final do culto E como o povo aqui é crente A mensagem é bíblica Não é por causa do pregador Certamente tem muita gente pulando aqui agora Pastor Só que Deus falou comigo assim É urgente A salvação dos perdidos Nesse tempo Eu vou voltar a pregar sobre Jesus E o arrebatamento E se a agenda cair Não tem problema Jesus vai ser glorificado É melhor ter Deus assim pra mim Do que o homem Se o homem fazer assim E Deus assim Eu estou limpo com ele Eu venho essa noite dizer Que esta mensagem pode não dar ibope Mas é esta mensagem Que ainda fecha terreiro de macumba Essa mensagem Alguém pode não gostar dela Mas é esta mensagem Que acaba com boca de fumor Pode ser que a gente Não aceite mais o ritmo Desta mensagem Na nossa liturgia Mas é esta mensagem Que transforma a vida De todo e qualquer indivíduo Que nele crer Eu faço o convite Deixa eu te dar um abraço Meu filho e minha filha Eu te convido pra aceitar Jesus como seu salvador Foi assim que a nossa igreja cresceu E eu não vou desistir De manter o padrão Do início da nossa igreja Olha aí pastor Coisa linda pastor Eu estou esperando Chorando gente Solução de chorar aqui Quem faz isso? O Cristo que morreu E ressuscitou Cadê a segunda pessoa Pra Jesus Eu vou descer Pra me dar um abraço Me permite meu presidente Eu quero abraçar alguém aqui Tem um monte de pregador Nesse tempo Pregando pra ganhar dinheiro Tem um monte de pregador Nesse tempo Pregando pra ficar famoso Tem um monte de pregador Nesse tempo Pregando pra ter status Deus me chamou do crime E disse pra mim Pregue pra ganhar almas Pregue pra ganhar almas Eu estou esperando a segunda vida Pra mim te dar um abraço Aqui porque nós vamos ouvir A irmã Eliane cantar de novo Sai do teu lugar correndo Porque o relógio Não é nosso amigo Decida-se agora O diabo quer continuar Te embaraçando Mas Jesus disse Eu já paguei A tua salvação Cadê a segunda pessoa Pra vir aqui? Se vai descer da galeria Por favor Vem rápido Gente Vocês precisam me ajudar A pregar agora Olhe do teu lado Por favor E pergunte pra essa pessoa Assim Tu já é crente? Não Eu não ouvi ninguém perguntando Pergunta aí vai Tu já é crente? É? Pergunta gente Pergunta pra ele assim Tá parado é? Ou nunca foi? Tu já é crente? Tá parado ou nunca foi? Pergunta aí Se disser que é crente Dá glória a Deus Se disser que tá parado Ou nunca foi Diga então Deixa eu te levar lá Por favor Cadê a segunda pessoa Pra Jesus? Eu vou esperar aqui gente Eu sei que tem A pressão espiritual é grande Eu convido a igreja A orar em espírito Nesta hora Jesus O Senhor já morreu E ressuscitou Esse povo é teu Olha essa cena Nos corredores Gente Por favor Olha aqui Pastor Nemi Caiu de joelho Está reconciliando Cadê a quarta vida Pra Jesus Essa noite Eu tô esperando O meu horário já acabou Mas eu tô debaixo Da benção do presidente Pra fazer o convite Então cadê a quarta pessoa? A quarta pessoa Eu tô esperando você Irmãos Levante uma das suas mãos E diga assim Senhor Jesus Solta essa vida Tu tens a chave Solta essa vida Jesus eu repreendo Toda marra Todo cadeado Todo bloqueio Todo embaraço Toda prisão Ajuda Jesus Essa vida A tomar essa decisão Tome aí agora A melhor decisão Da sua vida Em nome de Jesus Tem crente aqui Que tá solução De chorar Deixa eu dar um beijinho No seu meu filho Fica firme Fica crente Jesus morreu Foi pra isso mesmo Foi apacalentar Nossa alma Confortar Tem mais alguém Eu tô esperando A quarta vida Vem rápido Eu vou te dar 60 segundos finais Tá correndo o relógio Eu sei que tem Eu quero dar uma notícia Pra você que tá parado Escute o que Deus Está falando contigo Não fique pensando Que vai melhorar Pra você Porque olha Onde você tava E onde você tá De onde você tava Pra onde você tá Já piorou muito E daqui pra frente Não vai melhorar não Viu Vai piorar ainda mais E se você não quer Que o diabo te mate E você morra Sem Cristo A oportunidade é essa A porta da graça Tá aberta Gente Filma aquela cena Nesse corredor Aí pra mim Olha aquilo ali Olha aquilo ali O que que Jesus Tá fazendo Quando esse moço Começou a caminhar Sabe o que que Deus Falou na minha alma Pastor Eu estou trazendo Resposta de oração Pro altar Da minha igreja Estou esperando Estou esperando É seu parente Você lembra aquele dia Que você cantou Eu preguei Quem lembra Você lembra Que Jesus falou Sobre o filho Pró Lembra O bom filho Volta à casa do pai Já chegou Já chegou Outra aqui O irmão Da nossa irmã Da igreja Gente Dá glória a Deus Jesus está salvando Ressuscitou Trinta segundos Jesus o que é que é isso Estende as mãos para cá Meus irmãos Por favor Está vindo aqui Pastor Não para de chegar Não Pastor Aleluia Sabe quando você está Com muita vontade De acabar Porque o tempo não deixa Mas você está Com aquele sentimento Que mais gente vai vir Mais gente vai vir Mais gente vai vir A igreja crê Que vai vir mais alguém Então solta o glória a Deus Nessa igreja e vem Vocês prometem para mim Que o próximo que vem Vocês racham De dar glória a Deus Gente Então sai do teu lugar Agora e vem Libera o glória a Deus Da igreja e vem Sai do teu lugar E vem A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grau Desce Desce, vem Ó morte onde estás O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre Cadê? Olha lá pastor Olha lá Não para de vir Não para Abre a boca Pra dar glória a Jesus Jesus está trazendo mais Ele vive Ressuscitou Ressuscitou Está vivo O nosso Cristo está vivo Lerai Rombro Estendam as mãos para cá Irmãos Eu não tenho mais tempo Se você não veio Se você não veio Pense muito bem No que você ouviu E decida-se por Cristo Com as mãos Estendidas para cá Senhor Jesus Aqui está o teu povo É o teu povo Jesus Ouviram a tua palavra Ovelhas que estão voltando Ovelhas que estão voltando para o aprisco Pessoas que estão confirmando pela confissão de fé A dependência em ti Para sobreviverem Escreva o nome delas no livro da vida Repreende a força do mal contra a vida delas E dá vitória ao teu povo nesta casa Em nome de Jesus eu oro Crendo na vitória Amém Alguém vai pegar o nome de vocês Alguém vai orar por vocês Alguém vai visitar vocês A paz do Senhor Jesus para todos vocês Gente Vou estar lá na porta com meus materiais Não deixe de comprar Inclusive tem materiais aqui Que se você comprar Você vai estar ajudando a obra missionária Que é o propósito do meu coração Maravilha Deus te abençoe Amém Amém